Um fim de semana diferente para as crianças, jovens e adultos da comunidade do bairro Velha Grande. O último sábado foi dia de juntar a família e ir para a escola, mas desta vez não para estudar. Quem esteve no CAIC Doutor Arão Rebelo pôde aproveitar diversas atrações promovidas gratuitamente pelos acadêmicos da FURB. As atividades fazem parte da ação DCE Solidário. O DCE Solidário surgiu com o nome FURB Visita, que era a universidade que tocava na época, uns 4 anos atrás. E a gente resgatou essa ideia que estava abandonada, a gente resgatou, juntamente com hoje nós temos a participação de 12 cursos diferentes da FURB aqui, presentes. E nosso maior intuito, nossa maior vontade é trazer para a população, principalmente para os jovens, para os pequeninos aqui presentes, trazer um pouco do que é cada curso da FURB, incentivar eles a estudar, a ler, a não ter essa vida de parar de estudar cedo. Então, a gente está tentando trazer, na verdade, a gente está tentando ser um exemplo para eles, na verdade. Iniciado em junho de 2013, o evento é organizado pelo Diretório Central dos Estudantes da FURB e já passou pelos bairros Passo Manso, Garuva e também pelo Parque Ramiro Hidger. Nesta quarta edição, mais de 120 acadêmicos de 11 cursos da graduação da FURB participaram da ação. Acadêmica do curso de Odontologia, Aline, participa pela primeira vez desta atividade. O importante, assim, é dos alunos para ultrapassar os muros da universidade, para ter esse contato mesmo com o público, porque às vezes a gente acaba se fechando muito a faculdade, só aquele contato. E como a nossa profissão já exige esse maior contato com o público, com o povo, esse projeto acaba ajudando nisso. Mas não são somente os alunos que ganham com esta ação. Como geralmente o evento é realizado em comunidades mais carentes e afastadas do centro de Blumenau, a população tem aqui a oportunidade de aproveitar serviços que muitas vezes não têm acesso, seja pela falta de tempo, estímulo ou condição financeira. A dona Irassema, por exemplo, estava preocupada com a saúde e aproveitou para fazer um pequeno check-up. Eu aproveitei quase tudo que eu vim buscar. Por exemplo, a minha altura, que eu já não sabia quanto eu pesava mais, quanto eu media mais, o meu peso. Eu nunca fiz o meu índice corpóreo, está 10 acima, tem que emagrecer. E uma informação pelas nutricionistas aí sobre alimentação. E uma parte que eu estou deixando a desejar, para a minha saúde, é que eu não faço exercício físico. Então eu estou melhor, estou fazendo uma dieta, mas está faltando exercício físico. Então eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Já a dona Ana trouxe os filhos para aproveitar não só as brincadeiras, mas também verificar a saúde bucal. Eu estou adorando. Muito bom, trouxe tudo, minha família, né? Estou tentando aproveitar o máximo. Parte do dentista, né? Eu venho tentando marcar para o meu filho, mas como eu trabalho na parte da manhã, daí não dá tempo, né? Aí eu vim trazer eles aqui para ver o que elas podem fazer para ajudar. Além de serviços de saúde, o evento oportunizou muitas outras ações. Quem precisou tirar dúvidas jurídicas, pôde aproveitar as orientações dos alunos do curso de Direito. E quem precisava de uma ajudinha para administrar as finanças, pôde contar com as dicas dos alunos do curso de Ciências Contábeis. A ação trouxe ainda papo sério para os jovens. Uma roda de conversa com adolescentes abordou o tema sexualidade e teve ainda atividades físicas e também recreativas para a garotada. Isso para nós, o nosso bairro é muito importante, porque aproxima a comunidade da escola. Então eles vêm aqui, eles conhecem a escola. Porque tem muita gente que o filho vem na escola, mas não conhece a escola. Com esse projeto que a FURB faz agora, para nós é maravilhoso. É importante para ambos lados, para os alunos e para a comunidade, porque é um espaço único onde as pessoas podem estar recebendo informações que vão melhorar sua qualidade de vida. Qualidade que os acadêmicos da FURB que participaram do evento sabem bem que são essenciais. Por isso, para eles, o DCS Solidário é uma ação muito importante. A gente está reunindo aqui serviços de saúde, de entretenimento, com o pessoal do teatro, do direito. Então é uma forma de garantir para a população daqui também várias informações, que talvez eles não tenham como buscar no centro da cidade, em outra localidade. Então o pessoal vem até aqui, eu acho isso bem importante, para informar mesmo o pessoal, para elas terem acesso. E a próxima edição do evento já está sendo pensada pelo DCS da FURB e deve acontecer ainda este ano. A gente está tentando fazer agora, no começo de outubro, antes da nossa tradicional festa, que é a Oktoberfest. A gente está atrás de um local, a gente tem dois em mente aí, vamos ver quais tem as melhores estruturas para nos receber, na verdade. E provavelmente no começo de outubro a gente vai ter a quinta edição deste ano já. E aí E aí E aí E aí E aí